Oi pessoal, bem-vindo aqui ao novo vídeo dos microcontroladores. No último vídeo eu estava dizendo a diferença entre um microprocessador e um microcontrolador. Para a gente continuar, eu acho que a gente tem que ter alguma base de como que as coisas funcionam. Existem alguns termos que devem ser bem entendidos para que se possa entender o futuro. Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui e nós vamos começar a falar sobre isso. Meu nome é Maurício, caiu a minha caneta para variar. E eu vou pegar lá. Então, meu nome é Maurício, estou fazendo isso para os meus netos. Por favor, não reparem que isso aqui é muito amador. Muito bem. Esses piques aqui, olha, o 628, o que acontece? Eles trabalham, eles entendem, na realidade, uma determinada linguagem, né? Acontece que a gente tem uma linguagem chamada Assembler, tá? Então, ali você escreve instruções no Assembler. E o Assembler, na realidade, é um tradutor. Ele traduz o que você escreve, as instruções, né? Você tem um set de instruções. Por exemplo, uma delas seria a Move, né? Move. Move é uma instrução em Assembler, né? Agora, você usa um programa, o MPLAB, que é produzido pela Microchip, você baixa gratuitamente, tá? E seria um editor, um tradutor. Quando você escreve Move no MPLAB, o que acontece? Ele traduz isso em uma linguagem que o micro entenda, tá? Porque, na realidade, o PIC não entende o que quer dizer Move, ou então, é CLRF, por exemplo, né? Ele não sabe o que quer dizer isso. É uma instrução, tá? Ou uma outra aqui, ó, ADD, né? Ele não sabe o que significa isso. O que ele entende, na realidade, é o que que é? É nível lógico, um nível lógico zero e um nível lógico um. É o que o integrado entende. Agora, o que que é nível lógico zero e nível lógico um, tá? Então, a gente entende que nível lógico zero, tá? É a tensão de terra, é o negativo da fonte, tá? Então, é não tem tensão, o zero não tem tensão. Aí, então, é o nível lógico zero. Agora, nível lógico um, é, entende-se que é a tensão VCC, ou a tensão mais B, né, VDD, né? Que, normalmente, é 5 volts, né? De 4 a 5 volts positivos. Então, quando, é, tem, é, o nível lógico zero, é, 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 terra, é, é, negativo. Quando tem nível lógico um, você tem 5 volts. Isso aqui, é traduzido em pulsos, né? Por exemplo, você tem um pulso aqui, olha, de, é, de um relógio, do clock, né? Que, que se usa no pique. Então, é, vamos fazer aqui, ó, pra ficar mais fácil, em relação ao tempo. Aqui é o tempo andando, correto? E aqui é a tensão subindo, né? Aqui é zero, aqui é 5 volts. Muito bem. Então, quando eu tenho, é, de zero aqui, olha, 5 volts, Eu tenho, o quê? Nível lógico um, correto? E quando eu tenho zero volts, eu tenho nível lógico zero. Aqui seria nível lógico um. Assim, o pique entende, tá? Isso aqui, que eu tô fazendo, seria um bit, né? Um, 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 um bit, pode ser um bit, de nível lógico um. E pode ser, deixa eu, até vou anotar aqui, ó, bit, né? Bit, peraí, peraí que tá errado. Bit, né? Um bit, tá? De nível lógico um, ou pode ser um nível lógico zero. Então, é essa linguagem que o nosso micro entende, tá? O, o software, o programa, o IPLAB, ele traduz tudo aquilo que a gente escreve, é, numa cadeia, né? Num trem de pulsos, zero e uns, né? Então, são oito, por exemplo, zeros e uns, tá? Que é o que o nosso pique entende, tá? Muito bem. Agora, o nosso pique aqui, ele é constituído, é, de, de vários circuitos eletrônicos, né? Um deles que é muito importante, é muito usado, é o registrador, né? O registrador seria isso aqui, olha. Ele é muito usado, tá? Eu vou fazer aqui um retângulo. Tá ruim a câmera lá, viu? Eu acho que dá pra entender. Eu vou dividir ele em oito partes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito partes. Isso aqui, eu vou representar como sendo um registrador. O nosso pique, ele tem muitos registradores, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidamente. Vou minimizar e vou mostrar. Aqui, olha, nós temos o registro status. É um registrador chamado status, né? Esse registrador, ele é dividido em oito partes. Cada parte dessa tem um nome. E cada parte dessa cabe um bit 1 ou um bit 0, tá? Esse registro status, a gente vai usar muito, tá bom? Mas o pique, ele tem muitos registradores, além do status, né? Olha, quer ver uma coisa? Eu vou mostrar aqui os bancos, né? Esse aqui é o banco de memória, é memória de dados do pique. Então, olha, pode ver, cada uma dessas aqui, ó. Cada parte dessa é um registrador com um nome diferente, tá ok? Esse aqui, por exemplo, é o timer 0. É um temporizador, é um temporizador, contador, ele tem oito bits aqui, né? Tem o PCL, que tem a ver com o contador de programa, né? Tem o status que eu acabei de mostrar, né? Port A, Port B e assim sucessivamente. Aqui, esse é o banco 0. Agora, aqui tem o banco 1, que também tem vários registradores. Banco 2, banco 3, né? Então, veja que os registradores estão presentes no pique de todos os lados, né? E tem também os registradores aqui, olha, que são de acesso aleatório, né? São temporários, onde a gente vai armazenar nossas variáveis, né? Que nem no caso aqui, tem 80 bytes. São 80 registradores, tá? Que a gente, de 8 byte, 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 bit, que a gente vai guardar nossas variáveis. Então, são registradores que não tem um conteúdo. Vai ter um conteúdo de acordo com o seu programa, né? Correto? Então, isso é o registrador. Que nem também, ó, aqui na memória de programa. Olha, fica vendo, ó, logo no início, já tem aqui, ó, o vetor de reset, é um registrador, vetor de interrupção, também, né? Aqui, a gente vai guardar todo o nosso programa nessa memória flash, né? Que é uma memória de programa. E são compostas do quê? De registradores, né? E eu peguei o status pra exemplo, correto? Então, tá, voltando lá. Tudo aquilo a gente vai falar depois. Então, o pique que a gente tá usando é um pique de 8 bits, tá? 8 bits assim, correto? Tá? Agora, veja bem, se você tem um conjunto de 8 bits, que é o caso aqui, tá? O que que você vai ter? Você vai ter 1 byte, tá? Então, 1 byte é igual a 8 bits, certo? É igual a 8 bits. Se você tiver mais do que 8 bits, tá? Você tem palavras que podem ser de 14 bits, é, 14 bits, por exemplo, né? Ou 16, ou 32, correto? Então, é, aí no caso, chamaria-se o quê? O word, o word, né? Se chama o word, ok? Se você tiver mais do que 8 bits, correto? Então, aqui no nosso registrador, falando mais um pouco sobre ele, Você pode dividir em duas partes. Dividir ele bem no meio, ó. Uma, duas, três, quatro. Essa aqui é bem a metade. Então, veja bem. Essa primeira metade aqui, olha, Se chama nibli. Nibli, tá? São nibli, é, menos significativo, correto? Agora, essa última parte aqui, é um nibli, mais significativo, correto? E esse primeiro bit aqui, olha, o bit zero, esse bit aqui, é o bit menos significativo. E esse último bit, que é o bit 7, é o mais significativo, correto? Então, tá, eu vou desenhar de novo outro registrador aqui, senão vai misturar tudo ali. Então, dividir em oito partes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, certo? Então, esse primeiro aqui, ó, vai ser o zero, correto? E esse último aqui, vai ser o sete. Então, de zero a sete, são oito. Então, temos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, tá? Nesse registrador. Na realidade, registrador é o seguinte, viu? Ele, é, são circuitos eletrônicos, aqui no caso, é, poderia ser chamado de flip-flops, né? Então, eles têm a capacidade de reter uma situação. Eu vou desenhar aqui, bem rapidinho, um flip-flop aqui, muito banal, tá? Um flip-flop, eletronicamente, seria isso aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia. Fazer bem, bem simples, né? Vou desenhar aqui, um resistor aqui, outro aqui, Vai ligado no coletor, aqui outro resistor que vai ligado ao mais P, ao VCC, correto? E aqui também, vamos botar um resistor aqui, e outro resistor aqui, certo? Isso aqui seria um flip-flop, tá bom? Aqui, vamos botar uma chave, uma chave, que quando eu aperto, eu coloco ela no negativo, a terra. Então, como é que funciona um flip-flop? Aqui, ó, vai ser alimentado com 5 volts, certo? Então, tá, quando você liga o circuito, e joga 5 volts aqui, um desses transistos vai funcionar, tá? Porque a corrente vai passar pela base do transistor, e vai passar, supondo que esse primeiro aqui, ó, Supondo que o transistor 1 funcione mais rápido que o 2, aqui você vai ter um nível lógico zero, porque o transistor ficou uma chave, em curto, veio tensão aqui, passou corrente, ficou zero. Quando fica zero aqui, fica zero aqui também, tá? Depende dos valores das resistências. Se aqui ficou zero, o que vai acontecer? Aqui, o transistor corta, não vai funcionar, não vai passar corrente, e aqui vai ser nível 1, correto? Aqui vai ser nível 1, então, no nosso registrador aqui, são vários circuitos deste, tá? Só que muito mais complexo, né? Não é assim, dessa forma, isso aqui é só exemplo. São 8 circuitos desses, que vão manter 1, tá? Eles pegam, vai ter 1 ou 0, em um determinado transistos. Se você elimina a alimentação, vai sumir a tensão, tá? Então, é mais ou menos isso que seria uma parte dessas aqui, né? No caso, teríamos 8 flip-flops aqui. Então, você pode armazenar, aqui na primeira parte, o quê? É um nível lógico zero ou um nível lógico 1, certo? E em qualquer um deles, ou ele pode assumir o nível lógico zero ou o nível lógico 1, tá bom? Então, esse vídeo aqui vai ser meio assim mesmo, meio, digamos, teórico, Mas isso é bom saber, viu? Para a gente poder avançar depois na prática, né? Para se ter ideia do que vai se falar, né? Muito bem, eu vou ser bem rápido agora. Aqui, olha, cada parte dessa tem um valor, correto? É sempre assim, cada uma tem um valor. Vamos assumir que aqui seja um nível lógico 1, aqui um nível lógico 0, vamos colocar o quê aqui? Nível lógico 1, 0, 1, 1, 0 e 0. Vamos supor que seja assim, tá? Então, tem um jeito, isso aqui, tá? Essa palavra de 8 bits, tá? É uma palavra digital, correto? É uma, é binária, tá? Isso aqui, ó, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Isso aqui, ó, que eu escrevi lá, o que que é? É, é um, é uma palavra, né, binária, ok? Isso aqui, você pode representar ela como binário, correto? Como decimal, ou seja, as numerações, né? É, você pode representar ela como hexadecimal, hexa, né? E octal. São formas de você representar os números, né? Correto? Esse aqui é binário, mas ele tem um valor correspondente em decimal, um valor correspondente em hexadecimal e em octal. Como octal não se usa muito em microcontroladores, em micros, a gente vai deixar de lado. A gente vai falar mais sobre binário, decimal e hexadecimal. Tá? Muito bem. Agora, vamos falar assim, qual seria esse valor aqui em decimal? É fácil de fazer isso. Você tem que fazer assim, olha. Você põe 2, 2, 2, 2, em cada um deles, cada lacuna dessas. 2, 2. Esse aqui você põe 0, porque é 0, certo? Esse é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esses são o que vale, certo? Então, essa primeira lacuna aqui é 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 vale 1, correto? Então, vamos pôr 1 aqui, vamos pôr aqui em cima, vamos ver se dá 1 mais, certo? Esse segundo acontece assim, olha. Toda vez que tiver 0, não conta. Eu estou transformando binário para decimal, tá? Quando você encontrar um 0 aqui, você não conta, você ignora, deixa quieto. Só os que tiverem 1. Essa terceira coluna aqui é 1, tá? Então, é 2 elevado a 2, que são o quê? 4, certo? Muito bem. Esse aqui já é 0, você não conta. Esse aqui é 1, então, você tem que contar. 2 elevado a 4, dá 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, tá? Mais 16, é esse mesmo, né? Correto? Então, tá, essa outra aqui é 2 elevado a 5, né? Então, é 16, vai dar quanto? 32, não é isso? Mais 32. Apagou aqui. Mais 32. Que mais? A quinta mais 32. Esse aqui é 0, não conta. Esse aqui é 0, também não conta. Então, essa palavra aqui, ela vai valer quanto? Vamos botar aqui, ó. 32 mais 16 mais 5, né? Então, vamos lá. 11, 5, 5, 10, 11, 13. Vão 1, 4, 4 e 1, 5. Então, essa palavra aqui é igual a 53, correto? Então, veja bem. Esse número binário vale 53 em decimal. Decimal, você pode pôr um D na frente, o risquinho em cima aqui, ó. E 53. Isso representa decimal, tá? Isso aqui é um decimal. Então, é assim que a gente faz essa conversão pra decimal, correto? Vamos virar um pouco aqui, que agora a gente vai fazer de hexadecimal. Que a gente vai precisar disso depois. Eu também nem sei o tempo, quanto que já está aqui. Vamos verificar. Eu tenho só 20 minutos. Ó, já deu, ó. Tá vendo? Deu 20 e 46. Então, eu continuo no próximo vídeo. Obrigado.